A temporada de 2019 para o futebol profissional já se encerrou. O campeonato piauense foi o único atrativo que abriu portas para a temporada de 2020, onde o campeão piauense tem vaga garantida na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão da Série D. Mas o que chamou mais atenção é porque nós tivemos dois representantes disputando a Copa do Brasil e também uma Copa do Nordeste. Copa do Brasil, decepção para os dois representantes, para o River e para a equipe do Autos. Na Copa do Nordeste, da mesma forma para a equipe do Autos, que não foi tão bem assim. E o Brasileirão da Série D, o River, mostrou uma falsa impressão de que iria passar de fase, mas morreu abraçado no mesmo dia e na mesma hora com a equipe do Autos. Eu vou conversar aqui com o Pedro Alcântara. Pedro, o que falar desse momento do futebol piauense, quando você pensa que o futebol do Piauí vai, fica no mesmo lugar? Pois é, um abraço a você e a toda a nossa audiência. Nós estamos no dia 17 de junho e já estamos de férias. Já estamos de férias. Futebol para o oficial de piauí está de férias. Só volta agora no finalzinho de dezembro, já de olho em 2021. Lamentável. Por que isso acontece? São vários fatores. Olha que na Copa do Brasil o placar foi 12x1. 5x0, 7x1. Foi 12x1 em dois jogos. River e Autos. Em casa. 12x1. Muito bem. Na Copa do Nordeste, deu o que deu, todo mundo viu. Na Série D, que era a esperança da gente de subir e voltar à Série C, o River, que tinha mais chance, na minha opinião, mais chance do que o Autos, surpreendentemente, perde um jogo, só um. E fica desclassificado. O Autos perdeu a classificação desde casa, no 4x1. Eu falei isso com o presidente e ele reconheceu. Foi naquele 4x1 que o Autos ficou fora. Contra o Atlético. Contra o Atlético do Ceará. O River perdeu a classificação no 2x2 aqui, em Teresina, com o Bragantino. Bragantino não, com o outro time lá do Ceará. Floresta. Foi o 2x2. Eu quero me concentrar nesse jogo 2x2. Eu já falei isso na Rádio Difusora. Não pude falar na televisão porque não tem tempo, mas aqui eu vou dizer a minha opinião. Cid, você não é do tempo em que eu era repórter esportivo. No meu tempo, que eu era repórter esportivo, repórter de pista, repórter de cobrir clubes, eu acompanhava de perto o trabalho do presidente do clube. Presidente. Essa história de dizer que o presidente não manda, manda. Quem manda é o presidente. É o presidente que manda. O técnico obedece ao presidente. Muito bem. Como era naquele tempo? O River tinha Afrânio Nunes. O Flamengo tinha Wagner Torres, depois Leal Júnior e outros. O Tiradentes tinha o coronel Canuto Tupicado e o coronel Jufre. O Piauí tinha o Reinaldo Ferreira e o Alfredo Nunes. O Panaíba tinha o Pedro Lelafe. E por aí vai. Muito bem. O presidente, eu cobria os treinos finais. O coletivo de sexta-feira. Quando terminava o coletivo, que a gente ia entrevistar o técnico, o presidente dizia, não, daqui a pouco ele fala com vocês. Ele se trancava com o técnico e perguntava ao técnico, qual é o time que vai jogar domingo. Aí ele dizia para o presidente, fulano, 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 fulano. Aí o presidente fazia algumas apoderações, não, tire fulano, fulano não é melhor não e tal. Quando ele dizia isso, ele estava mandando. Era um conselho, mas a opinião é do que é educado. Rapaz, será que fulano não é melhor não na lateral direito? Ou o centro avanço tem melhor o fulano? Aquilo ali era uma ordem. E o técnico obedecia. Muito bem. Domingo, antes do jogo, no vestiário, três da tarde, a gente chegava no estádio para entrevistar o técnico. Estava lá o presidente. O técnico só falava, depois falava com o presidente. Porque o presidente queria ver dele se o time era aquele que ele disse lá no treino. Vem cá, fulano. Cadê o time? Está aqui. Aí o presidente se espantava. Vem cá. Você não botou fulano ali, não, aquela sugestão que ele deu? Não, presidente, eu queria ver depois e tal, tal, tal. Aí se o técnico insistisse, o senhor está dispensado. Pode ir para o hotel. Está dispensado. Mas, rapaz, não tinha. Eu vi isso, foi várias vezes. Afrânio Nunes fez, Wagner Torre fez, Léo Júnior fez, Coronel Canuto fez, Coronel Júnior. Uma vez, o Wagner Torre deu fumbum no peito do treinador, porque ele caiu dentro do vestiário. Com cigarro lá na boca. Quem manda aqui sou eu, vai rogar fulano. Olha, todo time aqui de futebol do Piauí tinha o técnico e o auxiliar técnico. A pessoa de confiança do presidente não era o técnico. Era o auxiliar. Era o auxiliar técnico. Por quê? Porque na hora que ele contava, era com o auxiliar. Ele tirava o técnico e botava o auxiliar. Que é o dele. Que é o dele. E o auxiliar fazia tudo o que ele queria. Eu vi isso várias vezes. Aqui todo mundo sabe que o Rive, teve um tempo aí, que o Neto Camasso era o auxiliar técnico. Por quê? Porque o técnico era demitido. Ele era só o auxiliar. No Flamengo tinha o pato preto, rapaz. Tinha o seu Raimundo. Tira o técnico e bota. É assim. Por quê que eu estou falando isso? Porque no jogo aqui, no jogo aqui de River e Floresta, o time que vinha ganhando, classificando, que precisava vencer aquele jogo, ou pelo menos empatasse. Não, vencer. Vencer aquele jogo que vinha para 11 ou empatar. Empatar não, que empatou. Vencer, vencer. Que precisava vencer aquele jogo, fazer 10 pontos. O técnico mudou, na última hora. Tirou o Biro, o Biro. Tirou, pegou aquele alemão, botou no meio de campo, tirou o João Paulo, enfim. Deu uma mexida no time para colocar o dele, que ele trouxe, em detrimento, para prejudicar o clube, como prejudicou. Faltou ali o pulso do presidente. Faltou ali o Afrânio Nunes. Faltou ali o Reinaldo Ferreira. Faltou ali o Vagnet Torres. Faltou ali o Coronel Jofre, o Coronel Tupi. Para dizer, não, treinador, você vai botar o mesmo time que está ganhando. Lá em Belém, já classificado, você vai botar o que você quiser. Mas aqui, não. Você vai botar esse aqui. Então, faltou isso. Faltou o presidente para gritar lá. Não veste a dizer, não, meu amigo. Aqui é o Vagnet, não. O time é esse aqui. Agora, Pedro, durante o nosso programa aqui do Mesa Redonda, tem um questionamento que o torcedor faz direto e aponta dedos. O maior culpado do River não está classificado para a próxima fase do Brasileirão da Série D, é porque o Flávio Araújo deixou o time e foi para o 3 da Paraíba. E a opinião é dividida. Muitos torcedores dizem que a culpa é do Marcinho Guerreiro, que não deixou ninguém mais nada no time. Ele fez o que quis com o time do River. Até que ponto o Flávio Araújo tem a sua porcentagem de culpa e, na minha opinião, a maior parte da culpa mesmo é do Marcinho Guerreiro? Zero para o Flávio Araújo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele foi campeão, deixou o time arrumado, prontinho e que chegou, onde chegou, no 2x2 ali, classificado. Culpado, são dois. Primeiro, o treinador que mexeu no time. Segundo, o presidente que não teve pulso de ir lá e chamar ele. O que é isso, rapaz? O time é esse aqui que vem jogando. O presidente, ele tem a obrigação e dever de saber quem é que vai entrar em campo. É só dizer, ah, o treinador que manda, isso é com essa fiada. Lá no Vasco da Gama, que mandava era o Henrique Miranda. Lá no Corinthians, que mandava era o Vicente Matheus. Isso é em todo lugar. Agora mesmo, o Flamengo do Rio tirou o Abelão e botou o Jesus. Inclusive, o Abel deu uma entrevista magoada com o presidente. Eu já sei que ele está chamando o Jesus para o meu lugar. Pediu para sair antes. Rapaz, quem manda é o presidente, rapaz. São dois culpados. Primeiro, o técnico que mexeu no time. E irresponsavelmente, segundo o presidente, que não tem impulso de antes chamar ele e dizer, não, peraí, você vai botar o time que vem ganhando. Lá em Belém, depois de classificado, você bota até a sua mãe, se quiser. É, só que eu até frisei aqui no Mesa Redonda, Pedro, sobre essa situação. Ele vai obedecer o presidente, que ele fez uma reunião que queria os jogadores de volta. Mas, com 15 minutos, ele mexe no time e coloca os dele. E o time perde. E é foi o que aconteceu. O River perdeu mais uma vez a sua classificação, futebol do Piauí, por culpa do treinador. E eu vou contigo, porque o presidente tinha que ter um pouquinho mais de pulso e não teve. Deixa eu dizer aquela coisa. Uma vez teve um jogo do Piauí, jogo decisivo, do Dolpho Monteiro. E aconteceu isso. No intervalo do primeiro e segundo tempo, o Reinaldo demitiu o técnico. E ele, Reinaldo, assumiu o comando. E o Piauí virou o jogo. Então, meu amigo, quem manda é o presidente. Quem manda é o presidente. Treinador tem que obedecer o que diz o presidente. Eu quero voltar aqui a 2015, aquele jogo Botafogo e River, no dia 15 de novembro de 2015. A decisão da Série D, que o River seria campeão. O que ocorreu ali, foi a mesma coisa de domingo, 2 a 2 aqui, só que a diferença. Ali, o River já estava classificado para a Série C. Então, o Flávio Araújo não tinha, com a adiante do River, o compromisso de ser campeão brasileiro. O compromisso era para acender o River para a Série C. E foi cumprido. Então, o que ele fez lá, Ribeirão Preto, o acerto que ele fez com o Botafogo, não interessa. O time estava classificado. E ele jogou aqui para ser empate mesmo, para ser 0 a 0 e o título ficar com o Botafogo. Mas isso é uma coisa que não estava no contrato. O contrato era para o River se classificar para a Série C, como de fato subiu. E tem mais, ele não perdeu o jogo, foi 0 a 0. Só perdeu o título de campeão, mas foi vice-campeão. E deu acesso ao futebol do Piauí, a Série C do Campeonato Brasileiro, que está na história. E está na história do River. Pedro, olha, como você disse agora há pouco, nós hoje, 17, encerrou o futebol profissional, está de férias. Mas o River já começa a anunciar a lista de contratações, ou melhor dizendo, de renovações. Mondragon e Flávio Henrique são os goleiros, renovaram o contrato. O Birubiro, lateral esquerdo, e o Carlos Henrique, lateral direito. O Cris, zagueiro e o Anderson Alagoano também já renovaram o contrato. Além do João Paulo, que tem contrato até 2020. 2020, cedo demais, vai ter receita ou vai ter acordo, pela tua experiência? Eu estou esperando que não está aí aqueles dois da frente, o nome dele, aqueles dois atacantes. O Rony. O Rony e o outro. Tem o Aldalho, que é outro zagueiro. Não, o Aldalho e o Zagueiro. O Atacílio. Não, não é o Atacílio, não, rapaz. É o Rony. O Bismarck. Bismarck, os dois, não estão aí, não, né? Não, ainda não. Não pintou o nome dos atacantes, Rony e nem do Bismarck. Devia estar aí o Rony e o Bismarck, devia estar aí, muito bem. Eu conversei com o presidente do Autos, ele veio aqui na TV dar entrevista, e eu perguntei a ele sobre o Autos, disse, não, está todo mundo dispensado. Todo mundo. Eu não vou ficar segurando folha para o jogador, o ano que vem, não. Quando chegar em dezembro, eu vou montar o time de novo. Mas está todo mundo dispensado. Pede só uns seis meses. Eu vou pagar de onde? Agora, se o Riff está fazendo isso, ele quer ter dinheiro. Tem alguém pagando. Alguém está pagando essa conta. Eu louvo, viu? Sim, eu louvo. A ideia de se ter um time segurar, uma base, para a próxima temporada. O Mondragão é um excelente goleiro, o melhor goleiro da competição. Olha, o Mondragão me lembrou o Nailson, no auge do 2015. O Nailson, eu olhava para o Nailson e dizia, pô, o Nailson vai jogar em qualquer time do Brasil. Naquele tempo que ele estava muito bem mesmo. Então, o Mondragão também. O Mondragão, rapaz, foi expulso do jogo para salvar o Riff da derrota. Foi a primeira vez na minha vida, eu nunca vi, eu tenho 48 anos de jornalismo, eu nunca vi alguém ser expulso e sair aplaudido. É verdade. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Você já viu em algum lugar? Não, não, primeira vez. O cara foi expulso e saiu avaiado. Mas foi a primeira vez que eu vi um jogador ser expulso e sair aplaudido. Foi o Mondragão. Por quê? Porque ele fez um esforço, pegou a bola com a mão fora da área e evitou o gol. E ia para ser 3x2 para o Floresta. Isso, Pedro. Ainda dentro do assunto River e Brasileirão do próximo ano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, já especula-se nos corredores o retorno de Flávio Araújo, que ontem pediu demissão do 3x da Paraíba, e do atacante Eduardo. A velha fórmula pode dar certo? Pode, rapaz. Rapaz, se o Flávio estivesse aqui, estava no mata-mata. Estava no mata-mata. Estava no mata-mata. Aquele jogo de 2x2 não seria 2x2. O Flávio é um estrategista, ele sabe fazer as coisas. Vem com o Eduardo, tomara que venha, né? Para montar um time aí para o ano que vem, Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. O River tem que fazer o seguinte, ele vai ter 4 competições. O estadual e 3... E a porta de tudo, o estadual. O estadual é a porta de tudo. Um regional e dois nacionais, né? Cresce, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Rio de Janeiro? Copa do Nordeste é regional. Ah, certo. Tem um estadual, um regional e dois nacionais. Copa do Brasil e... Então ele tem que priorizar quais? Dizem, eu quero ser campeão ou vício do Estado, para estar lá em 2001 na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e na Série C. Muito bem. Ele vai priorizar o regional, perdão, o estadual. A Copa do Nordeste Ele pode até dispensar Agora, a Copa do Brasil também A Série D é essencial Ele tem que priorizar Olha, eu quero subir para a Série C Pronto Qual é o meu objetivo? Minha meta? Série C e campeão piauiense A Copa do Nordeste faz um bom trabalho A Copa do Brasil não vai para lugar nenhum mesmo É só para ganhar dinheiro mesmo Para aquela cota e pronto Priorize esses dois O Campeonato piauiense e a Série D Para subir para a Série C Porque em 2022 Estando na Série C Ele não precisa se preocupar com a D Ele vai ser só campeão e disputar a Copa do Nordeste E ainda é aprovado para um clube Abrago para outro Então para 2020 A diretoria deve priorizar O estadual e a Série D Para subir para C Faz uma boa campanha no Nordeste Se não, não tem problema E despreze a Copa do Brasil Faça um esforço Para não pegar uma goleada como pegou essa De 5 a 0 É verdade Pedro, tem um assunto que chama a atenção Para a gente finalizar Foi abordar demais essa semana No Mesa Redonda na TV Santos Parceria Pública Privada no Estádio Albertão Até que ponto é positivo Para o esporte piauiense? Eu sei que é uma boa Mas para os clubes profissionais É preciso entender o seguinte A PPP É uma privatização Entre aspas Quem ficar com o estádio Tudo, tudo que for feito lá Você paga Tudo Tudo que for feito lá Vai ter uma taxa Treino Qualquer coisa O time de fora que vier Vai pagar a taxa Eles vão alugar Todo o entorno do estádio Para loteria Para banco Para restaurante Para lanchonete O estacionamento vai ser pago Então Tudo isso tem que ser visto Pode dar certo? Pode Agora vai ter um custo Se houver um convênio Lá no contrato da PPP O Estado vai fazer com quem alugar Com quem arrendar Dizendo Olha Vamos colocar um item aqui Clubes profissionais Terão direito a um treino sem taxa Dias de jogos O Estado vai dar um subsídio Vai dar metade do aluguel E a federação outra metade Isso pode acontecer também Que não penalize os clubes Que eles não têm dinheiro O Sador Cesarini falava Se a PPP for correta Para o estádio Albertão Anote o que eu estou lhe dizendo Os nossos jogos serão no Lindolfo Monteiro Se não tivesse as cláusulas Tem que colocar duas cláusulas lá Uma Em defesa dos clubes E a outra Do torcedor Coloque no ingresso O preço do estacionamento Para você não pagar o estacionamento Senão Não vai ficar aqui No Monte Castelo Na Macaúba É Porque tu paga o ingresso Senão vai pagar o estacionamento Então coloque lá Uma cláusula dizendo Vai ser tanto por cento Do ingresso Para o estacionamento Se o ingresso for 10 reais 10,50 Se o ingresso for 20 50 centavos está bom Por cima do que é isso Porque já tem outros atrativos Que você vai render Isso é só uma taxa simbólica Não me vê aqui Por amor de Deus Com uma taxa de 5 reais Para o estacionamento Porque ninguém aguenta É pesado Pedro, deixa eu agradecer A tua participação Aqui no nosso Mesa Redonda Agora eu gostaria Que você deixar sua mensagem Para o torcedor piauiense E principalmente Para os nossos dirigentes Para o torcedor Eu diria o seguinte Eu sou torcedor Sou jornalista Mas eu sou torcedor A angústia que você tem Eu também tenho A ansiedade que você tem Eu também tenho Então É em cima dos erros Que a gente aprende Eu fiz essa colocação aqui Eu estava louco para falar isso Sobre Sobre o papel do presidente Para que o presidente do Rio O presidente do Flamengo Do Parnaíba O presidente do Autos Entenda que o presidente É quem manda Eu falei isso Com o presidente do Autos E ele me disse Não, você tem toda a razão Eu demiti aquele técnico lá No andamento Foi Por causa disso Ele passou uma ordem para ele E ele não cobriu E ele mandou ele embora Mandei embora Então é assim que age o presidente E o torcedor Vamos ter calma Já passou Vamos ter paciência Vem até 2020 Tem tempo de sobra Para arrumar um time Se realmente o Flávio Vier para o Rio Que se coloque no contrato Flávio Você vem Para a série D Não é só o campeonato Não Você vem para a série D Eu tenho certeza Que o Flávio fica O Flávio fica Ele pode até ficar no campeonato Em algum estado por aí Mas vem para a série D Seria um contrato bom Porque o Flávio Rapaz Técnico para time do Nordeste É técnico do Nordeste Por quê? Porque eles conhecem O jogador do Nordeste O cara está jogado no Rio Grande do Sul Ele não conhece ninguém aqui Nem começa Tem que ser primeiro um ano O Paulinho Cobaiacho Não conhecia ninguém por aqui Uma boa pessoa Um cidadão Mas não conhecia ninguém Então A não ser que o presidente Faça as redes de técnico Colado nele É diferente Que não é o caso do Flávio Que não precisa O Flávio O Oliveira Candidés Essa turma que circula aqui Conhece todo mundo Sabe onde vai buscar E botar Então O torcedor Fique calmo Fique tranquilo Vamos esperar que as coisas Aconteçam E pelo que está feito no Rio Tem pessoas que vão ter um time bom Para o ano que vem Confiantes nisso aí Falei com o Farta Diz que vai montar um time bom também em Autos E a meta deles é acender Para a Série C Não é a Câmara do Brasil Não é a Câmara do Nordeste É a Série C No ano que vem E o dirigente Senhor presidente Assuma o papel de presidente Não deixa o técnico solto O senhor tem que estar de olho no técnico O que é que ele faz Ele tem interesses inconfessáveis Que você não sabe Olho no técnico É verdade Olha foi o bate-papo com o Pedro Alcântara Aqui para o nosso Mesa Redonda E um detalhe gente O Campeonato Piauense do próximo ano Não são seis equipes não Serão oito Lembrando que a segunda divisão Da Série B do Piauense Começa no dia sete de setembro Confirmada até o momento Coriçabá Oerense Picos E Fluminense E eu fiquei sabendo agora há pouco Que o comercial entregou hoje O documento também solicitando A sua participação Só tem um detalhe Eu não consigo entender Pedro O estádio Deusdete de Mello Reformado em Campo Maior Mas não tem laudo E os jogos do comercial Deverão acontecer Em Autos No estádio Felipão Não mas o laudo vai sair Vai dar muito tempo O laudo lá É só a questão da segurança O laudo lá O piso O gramado está bom O estádio Os portões estão bem O laudo lá é a questão de segurança Sobre Mas que também Que é de banheiro Uma coisa assim É um retoque final O prefeito Ribia me disse Que vai fazer isso aí Disse para mim o prefeito E eu confio a palavra dele Beleza então Importante gente Eu conversei com o Pedro Alcântara Aqui para o nosso Mesa Redonda Aqui da TV Santos Valeu galera O que é o Pedro Alcântara? O que é o Pedro Alcântara?